Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vim trazer uma aula bem rapidinha pra vocês, que na verdade, essa saia aqui, eu nem ia fazer o passo a passo, mas como muita gente me pediu ali no Instagram, e aqui que eu postei um vídeo aqui no YouTube, né, nos shorts, nos vídeos curtos, muita gente me pediu a videoaula, então eu tô trazendo aqui rapidinho, não é difícil de fazer. Se vocês quiserem aproveitar as sobras de fios que vocês têm em casa, vocês conseguem aproveitar, mas que seja, gente, no máximo espessura 4, tá? Pra que não fique grosseira e que tenha um caimento legal. Eu trabalhei aqui, a laranja e a verde eu fiz com a neon da Círculo. Esse azulzinho aqui, ó, esse daqui e esse daqui, é que eu fiz diferente, que eu trabalhei aqui foi a balum e aqui foi a bela, tá? O resto foi com a verão também da Círculo. Não é propaganda, né, mas eu sei que muita gente pergunta qual é o fio, que muita gente gosta do caimento das minhas peças e não sabe qual é o fio que eu uso. Então, aqui, ó, eu costumo usar a amigurumi, a verão, a verão, a verão não, a neon da Círculo, né? A bela também, que eu gosto de usar bastante, que fica bem bonito e bem legal o acabamento, mas, e o caimento, né? Mas, assim, a diferença do caimento nas peças, vocês têm que assistir as aulas, como eu sempre comento aqui, porque a diferença sempre vai dar da agulha que vocês forem trabalhar as peças de vocês, tá? Então, aqui no caso, eu fiz com a agulha 4 e aí vocês vão usar, nesse caso aqui, eu recomendo vocês usarem agulha aproximada aí do fio, tá? Porque é uma saia mais delicada, mais fechadinha, tá? Então, por isso que eu trabalhei com a agulha 4. Então, aqui, pra gente começar, o que que vocês vão fazer? Se vocês forem fazer uma saia pra vocês, vocês vão pegar a medida da cintura de vocês, tá? Pra vocês começarem a fazer a saia. Eu vou fazer o meu nozinho aqui inicial. E aqui, então, eu vou fazer a quantidade de correntinhas. Pra essa pessoa aqui que eu fiz, nessa encomenda aqui, deu o total de 100 correntinhas, tá? É um tamanho G, e aí vocês vão ver a quantidade de correntinhas vai ser de acordo com a medida de vocês. Não adianta eu falar a quantidade exata, porque vai depender do fio, da espessura, né, do fio que vocês usarem, da agulha que vocês forem trabalhar e do ponto que vocês trabalham também, né? Tem muita gente que tem um ponto largo, tem muita gente que tem um ponto apertado. Então, vocês vão fazendo as correntinhas, pegam a fita métrica aí, vão medir, né? Vamos supor, vocês precisam de um metro e dez, sei lá, um metro de correntinhas. Vocês vão fazendo as correntinhas, tá? O total aqui, a única diferença é que vocês precisam que sejam números pares. Só isso. E o resto, vão fazendo de acordo com as medidas. Então, eu vou fazendo as correntinhas aqui. Depois que vocês fizerem o total de correntinhas exatas de acordo com as medidas, vocês vão fazer três correntes a mais. E trabalhar aqui, ó, começar a fazer o ponto aqui na quarta correntinha. Então, vocês vão pular as três primeiras, né, que vocês vão fazer a mais, e trabalhar a quarta. E a gente vai fazer ponto alto normal, tá? Ó, acho que todo mundo sabe fazer o ponto alto. Então, a primeira carreira inteirinha vai ser ponto alto. Como eu falei, ponto aqui, os pontos aqui são pontos fáceis, tá? Até pra quem tá começando. Quem tem muita dificuldade no crochê, o que eu sugiro é que me acompanhe fazendo a saia, pausa o vídeo, que fica bem facinho, tá, gente? Ó, então, aqui a gente vai trabalhando... Os pontos altos. Eu vou fazer até o final. Então, chegando aqui na última correntinha, a gente vai colocar a agulha aqui, ó, no buraquinho da correntinha, né? Aqui. Eu fiz um trabalho melhor pra facilitar pra vocês visualizarem agora, tá? Ó, a gente vai deixar do lado certinho aqui, ó, tá? A gente vai fazer assim com o nosso trabalho, ó. Tá? Pra vocês entenderem. Deixa bem certinho, porque senão depois vocês vão começar a fazer a saia torta. Aí, eu venho aqui... Deixa eu soltar o fio direitinho aqui. Coloquei, então, a minha agulha aqui na última corrente. Venho aqui, ó. Lembra que a gente pulou as três correntinhas? Eu venho aqui nessa de baixo, na primeira. Puxo uma laçada. Agora, eu puxo outra laçada, tiro esses dois fios aqui. Venho na terceira corrente, agora, aqui em cima. Puxo uma laçada e solto tudo de uma vez. Pronto, eu juntei o meu trabalho. Olha, agora, eu vou soltar aqui pra vocês visualizarem como que a gente vai fazer. A hora que eu for arrematar esse fio aqui, ó. Eu venho nessa primeira correntinha aqui. E vou puxar esse fio de sobra... Pra cá. Pra ficar o trabalho direitinho, tá? E aí, depois eu vou arrematar aqui embaixo. Aqui por trás, né? Bom a gente fazer com uma agulha mais fina, que fica mais fácil. E aí, eu vou arrematar o fio direitinho. Só pra ficar bem certinho aqui embaixo. E agora, a gente vai continuar com a próxima carreira. Eu vou cortar o meu fio aqui. Cada carreira aqui na saia, eu fiz de uma cor, né? Então, eu vou soltar aqui. Vou pegar uma cor diferente. Tem várias formas de vocês começarem, tá? De vocês fazerem a troca de fios. Nesse caso aqui, eu prefiro fazer assim. Então, eu venho aqui, ó. No último ponto. Vou colocar aqui o meu nozinho inicial, ó. Aqui. Puxo aqui uma laçadinha. Vou passar esse fio de sobra, olha. Aqui por cima. Vou fazer mais uma correntinha. E de novo, eu vou passar o fio e faço mais uma correntinha, tá? E agora, eu trabalho no próximo ponto. Já escondendo aqui o fio de sobra, ó. Próximo ponto aqui, eu vou fazer o ponto alto. E aí, eu sigo nessa segunda carreira aqui, fazendo ponto alto. Ponto em cima de ponto, tá? E aproveito e já vou escondendo aqui o fio de sobra. Depois, é só a gente cortar, que ele já tá com um nozinho bem bonitinho e ele não vai soltar, tá bom? Ó. E aí, eu vou seguindo até o que no final. Então, eu cheguei aqui no último ponto. Eu venho aqui em cima, ó. Passou... Vou passar minha agulha aqui atrás desse ponto, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo aqui em cima. Vou cortar o fio e a gente vai fazer a troca de cores de novo, né? Então, aqui na saia, vocês vão fazer seis carreiras, né? Como eu fiz, se vocês quiserem fazer como eu fiz, eu fiz seis carreiras de ponto alto. Então, é só vocês seguirem fazendo as seis carreiras, tá? Vou trocar a cor de novo, tá? E eu já vou mostrar pra vocês esse outro ponto. Depois das seis carreiras, tá? Esse ponto leque, né? Que a gente trabalha aqui. Vou fazer... Vou colocar... Vou fazer a troca aqui, né? Ó, de novo, do mesmo jeito. Puxar aqui. Agora, eu vou dar um nozinho. E só vou passar uma vez aqui o fio, tá? E vou fazer agora, nesse mesmo ponto que eu coloquei o fio, eu vou fazer um ponto baixo. Ficou um pouquinho largo, deixa eu arrumar aqui. Que eu fiquei olhando pra câmera aqui. Aqui, ó. E faz um ponto baixo. Vou dar uma laçada. Eu vou pular os dois primeiros pontos. Vou trabalhar o terceiro aqui, ó. Ponto alto alongado. Uma laçada só, ó. Vem aqui no terceiro ponto. Dou uma laçada, eu solto o primeiro. Solto o segundo. E agora, o terceiro aqui pra fechar. De novo. Outro ponto alto alongado no mesmo. Eu preciso fazer seis pontos nesse mesmo buraquinho de ponto aqui, tá? Ó. Então, são seis pontos altos alongados aqui, ó. Fazer bem devagar pra vocês pegarem. Soltando uma laçada por vez, tá? Ó, da laçada. Ó, solta a primeira. Solta a segunda. Solta e fecha. Puxa. A primeira, né? A primeira, solta a segunda e fecha. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Preciso fazer mais dois, ó. Opa. Primeiro. O segundo. E fecha. Solta o primeiro, solta o segundo e fecha. Vou pular esses dois pontos novamente e aqui no terceiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. Então, a gente fez aqui o ponto leque, tá? De novo. Dou a laçada, pulo os dois pontos. No terceiro eu vou fazer aqui seis pontos altos alongados no mesmo buraquinho de ponto. Um, dois, dois, e fechei. De novo, ó. Solta a primeira, solta o segundo e fecha. Tenho três pontos, preciso dos seis, ó. O quarto. O quinto. E o sexto. Pulo novamente os dois pontos. O terceiro aqui eu venho fazer um ponto baixo. Tá aqui, ó. Então, aqui eu fiz na terceira, mas é que na verdade vocês vão fazer seis carreiras. Até se vocês quiserem fazer. Porque depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz aleatório a quantidade de carreiras, tá? Eu fui vendo a quantidade de fios que eu tinha. Ah, porque no leque a gente vai gastar mais fios, tá? Então, pra ir podendo e intercalando os fios, né? As cores. Eu fui fazendo aleatório. Então, teve carreira que eu fiz com cinco. Teve carreira que eu fiz duas e depois eu já fiz o leque. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui eu só fiz duas carreiras, depois eu fiz o leque. Então, vocês vão fazendo a quantidade de carreiras aqui com ponto fechado, né? O ponto alto. Vocês vão fazendo de acordo. E aí, vocês vão misturando. Tipo assim, o que eu sempre comento aqui, eu dou as opções e vocês fazem do gosto de vocês, né? Se vocês quiserem fazer bem certinho, bem bonitinho. Três carreiras e depois o leque. Três carreiras e depois o leque. Ou se vocês quiserem fazer aleatório, que nem eu fiz aqui. Também fica super bonito. É que na receita que a moça me passou, né? Na foto que ela me passou, era também bem aleatório. E aí, eu fui fazendo mais ou menos de acordo com a quantidade de fios que eu tinha, tá? Só pra vocês lembrarem que aqui, nessas carreiras que a gente faz o leque, a gente vai gastar mais fio, tá? Então, aqui, ó. Eu fiz as duas aqui pra mostrar pra vocês. Então, a gente vai seguir aqui até o final, né? Essa daqui do leque até o final. Então, terminando aqui, vão sobrar os dois últimos pontos e a gente vai pegar aqui, ó. Seria o terceiro, né? Como a gente já começou com o pontinho baixo, a gente vai fazer aquele ponto baixíssimo pra encerrar aqui. Vou fazer a troca de fios novamente. Vou pegar uma outra cor. Vou pegar um laranja pra aparecer bem aqui. Dou sempre o nozinho inicial, né? E coloquem aqui nos comentários, principalmente quem tá chegando aqui no canal, que eu não perguntei mais, né? Quais as peças que vocês querem assistir aqui no canal, se vocês querem vestuário de inverno ou de verão, né? Se vocês querem moda praia. Qual a peça que vocês querem que eu traga aqui pro canal, que eu venho trazer, tá? Conforme vocês forem pedindo. Então, a próxima carreira, ó, eu vou começar agora exatamente onde eu terminei aqui, tá? Nesse pontinho baixo. Eu vou colocar aqui o meu nozinho. Eu fiz um nozinho bem apertadinho aqui, ó. Ó, vou dar a primeira laçada. Vou passar o fio aqui por cima, ó. Por cima desse fio, né? De trabalho. Faço uma correntinha, vou passar de novo. E fiz aqui duas correntes. Próximo ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, a gente não vai trabalhar. A gente vai trabalhar esse daqui, ó. Tá vendo? A gente vai trabalhar em cima desses seis pontos. Então, eu venho aqui e vou fazer um ponto... Meio ponto alto, ó. Eu dou a laçada e vou puxar os três fios de uma vez aqui, ó. Agora, eu venho em cima desses quatro daqui de cima... E vou fazer ponto baixo, ó. Primeiro. Segundo. Na verdade, são três, não são quatro. Aqui, ó. Três pontos. E aqui no último, de novo, eu vou trabalhar... Que é pra baixo, né? É porque a gente precisa deixar ele reto agora. Então, eu vou trabalhar aqui, ó. Nesse último, eu vou... O primeiro e último, a gente faz, então, um meio ponto alto, ó. Eu dou a laçada e puxo tudo de uma vez. Aqui no ponto baixo, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar o ponto alto. O ponto alto normal. Aí, novamente, o primeiro ponto, a gente vai trabalhar aqui, ó. Meio ponto alto. Os outros, a gente trabalha ponto baixo. Ó, ponto baixo. E o último, eu trabalho meio ponto alto. Nesse ponto baixo aqui, eu vou fazer o ponto alto. E aí, que ele vai ficando com esse desenho aqui, que vocês viram, então, na saia. Tá vendo? Ó, primeiro pontinho aqui, a gente faz... O meio ponto alto. Depois, a gente trabalha ponto baixo. Então, não tem como errar, tá? Primeiro e último, a gente faz meio ponto alto. Os outros, a gente faz ponto baixo. E nesse daqui de baixo, que a gente fez o ponto baixo, a gente vai trabalhar o ponto alto. Isso, a gente vai seguir todas as carreiras, tá? Em todas as vezes que fizer o leque, a gente vai trabalhar isso. Ó, aqui eu faço meio ponto alto. Agora, aqui no ponto baixo, eu trabalho o ponto alto. Não ficou difícil, né? Olha só. Tá vendo? Ele vai ficando retinho aqui, pra gente poder trabalhar o ponto alto, as carreiras de ponto alto depois. Tá? E aí, é só seguir até o final. Ó, então, eu terminei aqui. Cheguei no último ponto, né? E vou fazer aquele ponto baixíssimo, né? Aquela última laçadinha aqui, ó. Pra encerrar a carreira. Corta o fio. E aí, a gente começa agora a carreira de ponto alto. Faz a troca de novo. Como eu falei, tem várias formas de vocês trocarem o fio. Vocês trocam aí do jeito que vocês já estão acostumados, tá? E aqui, a gente vai fazer agora em cima de cada ponto. Então, a gente vai trabalhar o ponto alto. Então, a gente vai começar tudo de novo, ó. Eu vou subir... Aquelas duas correntinhas, né? Ó, trocando a cor. E eu sigo, ó. Todos os pontos eu faço o ponto alto normal. Tá? Ponto por ponto. E aí, como eu falei, vocês vão intercalando as carreiras de acordo com as cores que vocês têm, tá? Então, é isso daqui, gente. São só esses pontos, né? Não tem como errar, tá? Na cintura, vocês podem colocar o cordãozinho, né? Com... Aqui, ó. Com as correntinhas. Eu costumo fazer sempre o dobro do tamanho da peça. A quantidade de correntinhas. Pra poder amarrar. Depois, eu vou pendurar umas pecinhas aqui na ponta, tá? Pra ficar bonitinho. Alguma pecinha de fazer pulseirinha, né? Pra gente colocar aqui na... Da cor da saia. Que eu gosto de colocar. E aí, vocês vão intercalar de acordo com o que eu falei, né? De acordo com a quantidade de fios e com o gosto de vocês. A altura dessa saia aqui ficou 70 cm, tá? De cima até a última carreira aqui. A última carreira que eu fiz, então, com a carreira de leques, tá? Que fica já com um acabamento bem bonitinho. Ó. Tá? Ficou bem legal, né? Então, é isso, gente. Não tem segredo. Como eu falei, vocês intercalam a quantidade de carreira de acordo com o gosto de vocês. E com as cores que vocês têm aí, tá? Se vocês estão vendo que tem... Ah, tá acabando o meu fio aqui. Ah, quando vocês têm só um pouquinho de fio, né? De linha. Vocês podem deixar pra fazer essa carreirinha aqui que a gente trabalha em volta. Tá vendo aqui, ó? Essa que a gente faz aqui em volta do leque, tá? Quando vocês estão vendo que tá no finalzinho. Então, vocês vão usando essas dicas aí pra vocês aproveitarem todos os restinhos. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui, nessa carreira aqui, a gente precisa de menos fios. Então, essas dicas aí vai ajudar bastante vocês aí que tem bastante sobra, tá? Então, vocês podem misturar aí as cores. E eu tenho certeza que vai ficar bem legal. Se vocês querem mandar foto pra mim do trabalho de vocês, gente, manda ali pelo Instagram. Pode mandar pelo direct. Eu adoro ver as peças que vocês fazem, tá? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau!